A Cúpula do Mercosul é a retomada de mais uma frente de participação social nos eventos, instâncias e articulações internacionais que o Brasil lidera ou participa. A Cúpula Social do Mercosul era uma tradição que foi interrompida com os governos autoritários aqui no Brasil. O Brasil sempre liderou, como diz o presidente Lula, lidera pelo exemplo, promove a participação social em casa, logo tem moral e condições de promover a participação social junto a outros países. Então foi em primeiro lugar um reencontro, um reencontro de entidades que há muito tempo não se encontravam e que deixaram, portanto, de elaborar juntas propostas que puderam nesses dois dias serem reavaliadas. Porque a inteligência coletiva que a participação social traz, ela é fruto do debate. Se você interdita o debate, se você fecha os canais de participação, a inteligência coletiva, tanto de governos como de movimentos sociais, diminui. E acho que o clamor da Cúpula Social é para que os presidentes que se reúnem a partir de hoje, na Cúpula dos chefes de Estado, recebam essas contribuições. O grande pedido é, com certeza, a institucionalização da participação social no Mercosul.